Música Música Subi pela estrada e ouvi nela o som de porta aberta de repente Subi pela estrada e ouvi nela o som de porta aberta de repente Subi, fechou-se a porta e me quis abrirá Ah, encostei meu ouvido à fechadura e percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era loucura e percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era loucura Palavras de carinho e de prazer De ti, da tua voz se desprendeu Tu tinhas ido ali para vender o corpo que eu pensava que era meu Tu tinhas ido ali para vender o corpo que eu pensava que era meu Faleci na escadaria E como quem rasteja Lágrimas de dor nos olhos meus E afinal, quem foi à tal igreja Fui eu e apenas eu falar com Deus E afinal, quem foi à tal igreja Fui eu e apenas eu falar com Deus Aplausos Aplausos